O novo ZOE está equipado com bancos e volante aquecidos para um conforto ideal. Com a ignição ligada, prime o interruptor no banco para ativar o aquecimento desse banco. Em seguida, os dois testemunhos integrados no interruptor ascendem-se. Primir o interruptor uma segunda vez diminui a temperatura e primir o interruptor uma terceira vez desliga o aquecimento. Com a ignição ligada, prime este interruptor para ativar o aquecimento do volante. O testemunho integrado ascende-se. O volante demora cerca de 15 minutos a atingir uma temperatura de 35 graus e, em seguida, a funcionalidade permanece ativa durante 30 minutos antes de parar automaticamente. Em seguida, o testemunho integrado apaga-se. Se pretender reativar a funcionalidade após a paragem automática, prime este interruptor duas vezes. Por último, prime o mesmo interruptor para colocar o aquecimento do volante em pausa. E aí E aí E aí